Pede uma dose de blue, fica a vontade, hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em Garata, reunião de negócios também é diversão Para as gata no contato, todo dia me ligando Já perdi as contas, quantas que eu comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós, pra quem falou que eu não ia chegar Me vem assombrando e num tom de relógio Elas falam I love you, não speak inglês qualquer fita Tô perdido em outro país, mas tô comendo as gringas Tem ouro no meu pescoço e na garrafa da mint A moda aqui agora é outra, é um tadilina, baby Elas entram na brisa e trans, fica de quatro tipo o piranha Gosto das mentiras que brinquem, que chega na hora da trinta Fala que me ama, mas admito Toda vida louca eu tenho um ponto fraco E meu ponto fraco tem gosto de menta Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim, em câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós, maguei nota e chefe Me viu na vitrine, elogiou, canta demais, moleque No backstage, tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo é de polêmica, eu travo a internet Não uso Tinder, mas com você é só match match Na minha mansão, e aí Alex, solta um som do Kev Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi elas bem de longe, pra conhecer o bonde Se apaixonou já era e tchau Pede uma dose de blue, fica à vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em Garata Reunião de negócios também é diversão Várias gata no contato Todo dia me ligando Já perdi as contas, quantas que eu Comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só poste, pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando em um tom de negócio Elas falam I love you, não speak english qualquer fita Tô perdido em outro país, mas tô comendo No class green